Eu vi que a paz é uma utopia O ser humano quer o poder O preço da desarmonia É a todo custo se manter O que vocês querem ver? 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 Eles vão ver sangue, meu truta Eu vou dar um motivo Porque eu sou rap e eu sei que é O Negativo Te mata assim que incendeia É O negativo, meu rap é positivo E corre na veia Corre na veia, não consegue fazer Então agora chego, truta logo E eu te mato Cê não consegue ver Nesse que eu proceder eu te mato Então na batalha eu chego e eu te mato Vem! Ei! Mata ele! Mata ele! Mata ele! É isso porra! Mata ele! Corre na veia Mas hoje o tudo acaba com a sua vida Gordinho pra casado tá com as veias Entutida Cê tem que aprender Eu sou A negativo Se a positividade não vai vencer Então, e agora pode crer Tudo MC raro Se trata não de sangue eu sou AG Então, cê tem que aprender Falou que eu sou clichê Tá se vendendo fazia igual bichê O MC fraco pode pá Ele quer ver o futuro Minha esquema quer te ligar Então, essa foi sua falha O quesito é postura e quer dizer QueHis já perdiu essa batalha Ei, vem, vem, vem V pull! Você é chato pra caralho, tá normal Tudo se mata nessa Tente Tô rindo tipo o Domingo legal Então, esse é o programa Matendo MC fazendo lazer por fim de semana Fraco, quer me olhar com cara de mal Só se você não tem cultura pra agir como tal Porque agora é tipo assim Só botar fruta contra mim quando deixar de ser ruim Porra, não sai de espesso Pois sabe que o tudo é só tiro direto Sabe que esse MC aqui nega Por favor, não sai de perto, vai que ser ruim do jeito pega Parece até uma doença E hip hop é minha crença Toma ajoelho com decência Pois não vou pagar pau pra MC com demência Eu sou gordo mesmo E hoje você desce do salto Cala a boca, senão eu pulo aqui e te derrubo desse palco Não consegue ver então na improvisação Faço minha rima, então agora é construção Sabe por que? Agora logo assuma Mas eu faço construção E hoje eu quebro sua coluna Não consegue agora assim que aguente Cubo liberado de volta pra casa Buscar o sabonete Não consegue ver então Faço a rima então Agora perde a guerra Porque eu sou marechal Eu faço assim então Se é cubo liberado então Vai de volta pra sua terra Não consegue ver então Eu vou mostrar Então agora mana rima que incendeia Te matou assim Eu tô entupido de rimabon E não é só de colesterol que tá entupido a minha veia Não, 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 não Jurados 3, 2, 1 2 a 0 Dudu Tamo junto rapaziada